O que fazer? A autoridade está sobre você. Que autoridade, Deus? O que você tem na mão? Apenas uma vara ou um cajado? O que, Moisés? O que você tem na mão? O cajado? O que te deu? Falsinho, peraí. Você é o quê? Pastor. Você é o quê? Pastor. Pastor de quê? Você está sofrendo no sogro, né? Então, o que você está dando nas tuas mãos, Moisés? Eu tenho um cajado. Peraí, Moisés, tu está com autoridade, não está no mal. Hoje foi falado de Ezequiel. Pode profetizar, Ezequiel. Porque o negócio vai bater um rebobo. Isso, osso, vai juntar osso. Vai ter pé, vai ter espírito. Mas vai ter ruído, vai ter som de vento. Então, não se assuste, não se explote. Porque enquanto abrir a boca, o negócio vai acontecer. É uma prova que Deus vai contigo. Você lembra daquele maré aqui em Cavota, chamado Eliseu? Você lembra? Quando ele toca no Jordão, o Jordão se abre e quando ele atravessa o Jordão, Alguém começa a chamar ele de careca, de calvo. E ele estava num ambiente que não desistiu o ursa. Se você for pesquisar, quem é pesquisador da Escritura, O ambiente que o profeta ele exaltava não poderia existir o ursa. Mas quando ele profetizou, após ele ouviu alguém maldiçado,